Vamos começar com uma frase Uma frase do amor Uma música falando de amor Usando a presia Uma música falando de amor 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 Uma música de amor Uma música de amor Uma música Uma música de amor 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 E aí Uma música de amor 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 E aí Uma música de amor 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 E aí Uma música de amor E aí 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 E a criação coletiva Partindo da alegria que seja o povo Procura para a resposta assim Não tem Agora mais um dia Pode ficar a estrutura mais um dia E a gente muda da forma Mais um dia 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 Para a gente pensar no futuro Mais um dia 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 Mas também A gente tem que fugir É uma complicação de transformar a atenção no ser humano Não precisa da resposta A gente não precisa da resposta também A gente tem que dar mais na segunda resposta Vamos deixar um pouco mais no ar aí Ou seja, vamos continuar caminhando Mais um dia Para a gente construir o futuro Mais um dia Para a gente fazer o futuro Porque é construir um futuro Mais um dia Para a gente fazer o futuro Depois O que mais? Como é que a gente constrói o futuro? Com o trabalho O que mais? Com o trabalho Com o amor Como é que a gente constrói? Com o trabalho O objetivo O planejamento Esperança Esperança Com o trabalho Amigade Esperança Amor Amigade Amor Amigade Amor Amigade 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 Com o trabalho Esperança Amigade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que esse é o que é aqui? Vamos lá, vai assistir o que é isso mesmo, porque partiu o que é isso. A gente vai fazer o futuro, com trabalho de Deus a liberação, sem querer que essa é o caminho do Cristo, pois Deus é a luz que nos dá a oração. A minha opinião, eu acho que não deveria falar de Jesus agora, porque seria uma preocupação para o nosso pacto pessoal dele. A gente vai falar de sementes de salvação, plantando a semente que traz salvação, plantando a semente que traz salvação, que é a maneira boa. A gente vai falar de semente que traz salvação, помenta, com relação a semente que traz salvação, plantando a semente que traz salvação. Tá bom assim, tá melhor Mas um dia a gente vai fazer o mundo Contrava a luz, peraça e defesa Sem pertença no caminho Contrava a luz, peraça e defesa Ou espalhando a semente Espalhando Semeando o semente Mas um dia a gente vai fazer o mundo Mas plantando E plantando Entendeu? 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 Essa alvação Deixamos isso aí como parte A Vamos para a parte B A parte B A gente vai ter que mudar tudo agora Vamos fazer uma outra coisa A quebrar A parte B A parte B O sol Agora eu vou cantar tudo E se pintar uma ideia Você dá uma frase aí Para a gente fazer a parte do final Mas um dia Eu queria fazer algo novo Cando muito do sozinho Procurando as malas Que o mundo não tem E a gente vai fazer o futuro E a gente vai ter que mudar tudo E a gente vai ter que mudar tudo E a gente vai ter que mudar tudo Sem perdão Sem perdão Sem perdão Sem perdão Desculpa E a gente vai ter que mudar tudo E o mundo não tem Agora vamos dar o ritmo para tirar o seu seguinte Vamos fazer uma abordagem para a porta musical Para o seu acorde Vamos fazer uma abordagem para o seu acorde Ele é a semente da vida Ele é a semente da vida Está querendo falar isso aqui? Está querendo falar isso aqui? Está querendo falar isso aqui? O seu amor? Não, tem que ser, tem que ir na rua. Então, o que você tem que ser? O seu amor, né? O seu amor. De Jesus, nosso Cristo, Senhor. De Jesus, nosso Cristo, Senhor. Vai ser uma leção de paz, pra gente. De Jesus, nosso Cristo, Senhor. De Jesus, nosso Cristo, Senhor. E a testemunha para Ele, que a si mesmo entregou... Por amor, é isso? Não, repete. Ah, por favor, é por lá. O nosso Redentor. Nosso Cristo, Senhor. E a testemunha para Ele, que a si mesmo entregou... E a testemunha para Ele, que a si mesmo entregou... E a testemunha para Ele, que a si mesmo entregou para Ele, que a si mesmo entregou para Ele, que a si mesmo entregou para Ele. E a testemunha para Ele, que a si mesmo entregou para Ele, que a si mesmo entregou para Ele, que a si mesmo entregou para Ele. E a si mesmo entregou para Ele, que 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 a si mesmo para Ele, que a si mesmo entregou para Ele, que a si mesmo para Ele, Não, olha só, olha só, não vai pegar a outra, mas vai ser diferente. Mas a quarta é diferente também. Não, não tem quarta, é três. É cruz, cruz e uma terceira filóngula. Só fecha aí a pessoa. Ó, é assim. Só fechando a melodia, tá? O internato venceu, então. É, venceu. Ó, na bagagem de luna, o que diz ao nosso Cristo, Senhor, quer servir o porinho, o peru a ser, o porão, então. É, a cruz da igreja. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É, mas tá muito difícil. E mesmo morrendo na cruz venceu. Ressuscitou. 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 Com amor... Tem que terminar com ou não. 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 É a cara dele com o peruco. É o nosso Cristo Senhor. Já disse mesmo comigo, para nós. É o nosso Cristo Senhor. É o que? É o que? É o Senhor Deus? É o Senhor Deus? É o Senhor Deus? É o Senhor Deus? que morreu com a cruz mesmo não sendo merecedor para ser salvador fica muito louco mesmo eu sendo pecador que a terra e o amor sofreram que Jesus Cristo, Jesus nosso Cristo Senhor Senhor que que ele se entregou na boa ele não morre mas ele pode repetir é o seguinte fazer isso igual na outra fazer essa primeira parte e a mesma melodia outras trazes isso mas é o seguinte muito bom se entregou por nós mesmo não sendo merecedor se entregou depois ele repite na bagagem eu levo ao amor de Jesus e falta a respeito na primeira parte ele morreu mas quando ele ressuscitou essa graça eu levo ao amor de Jesus o nosso Cristo Senhor essa graça essa graça bendita que me alcançou não precisa apagar não 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 isso é o corpo vai ter o corpo vai ter o corpo não não é o corpo a gente volta para o corpo vai ter o corpo vai ter o corpo vai ter o corpo vai ter o corpo vai mudar a última frase é isso e aí na segunda vez na refeição a gente pode dizer o que é na bagagem agora terminando fazer uma dupla duplicar isso aí duplicar isso aí terminando com alguma coisa que me alcançou entendeu então assim na bagagem que me alcançou em Jesus nosso Cristo Senhor essa graça bendita que me alcançou depois repete na bagagem o seu sangue por nós tem amor o seu sangue por nós tem amor também dá a bagagem os pecados levou vai repetindo a bagagem eu levo eu levo eu levo a graça eu levo o que mais como cristão o que eu levo na bagagem eu levo a alegria eu levo o dono eu levo a fé não é? esperança esperança a esperança a fé e o amor a esperança a fé e o amor a mais amor já tem na bagagem eu levo o amor eu levo o Deus nosso Cristo Senhor essa graça bendita que me alcançou a luz maravilhosa é esse sangue para o nosso criado o a luz da graça que me alcançou ela está na posição ela faz a rata na hora você tem que crescer tudo assim voltando a bagagem da cemera vamos fechar vamos fechar essa frase da bagagem o que mais houve na bagagem alegria na bagagem o lugar o amor o nosso Cristo que o amor essa graça não qual que ficou aí essa graça essa graça bendita de duas a uma fechou fechou isso fechou aí ela já não tem que fazer a igreja tem que tomar agora vocês ah isso essa graça bendita tem seu sangue derramou não mas ainda tem que acabar com o rio tem que tem que a terceira tem que tem que tem que a esperança que ele nos deu a esperança que ele nos deu e reviveu renasceu a esperança que ele nos deu tem que limar é é a filistrofe com esperança bondade eu sou renavado pois tu me alcançou pois mesmo na cruz ressuscitou de novo o amor o seu sangue manda amor uma morte de cruz se cortou e ao mesmo dia me ressuscitou para ficar com pasta para ficar com casa de pasta e assim o seu sangue e o no gerador está uma morte seguinte uma morte então antes do seu sangue antes dessa uma morte que ele se não 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 É. 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 E ao 23º dia, o que está acontecendo? E ao 23º dia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é o seguinte? É possível a gente fazer para a glória do Senhor Jesus. É possível nós, em uma igreja local, criar a pressão. E isso é a grande experiência de hoje. Vamos pensar na parte inferior aí. Uma voz de Deus soportou e ao... Essa graça bendita de Deus do Senhor. E ao 3º dia, Ele resistiu. Tira então a última tinta aqui, para não confundir agora. E vamos para o início da música, para ver se a gente consegue ver mais. Como é que é? Como é que é? Sol. O que é que é? Vamos pra vocês. Não, não. Estes �ais gravados? Eles não estão gravados. Não, é que eu não sei. Tem um lugar novo. Bom dia. Olha o afetano. Ficou forte. Ficou forte. Ficou forte. Fini veio a ficou forte. Mais um dia Para fazer algo novo Caminho do sol Se voar de alguém Antiga da vida E a tristeza de um povo Procurando as esposas Que o mundo não tem Mais um dia Para a gente fazer algo novo Com trabalho, esperança e dedicação Se temer em um incerto Caminhão de escuro Implutando a semente Que traz salvação A bagagem eu levo o amor De Jesus nosso Cristo Senhor Em santa e vida Que o nosso Senhor Seu sangue por nós derramou Com a morte nunca suportou E ao terceiro dia Ele ressuscitou E ao terceiro dia Tira ele E volta só Ressuscitou Ele ressuscitou Ele está agora Para a mãe Volta para a sementinha Oi? Aí volta para a sementinha Ele volta Mais um dia Ele fez toda essa plantação E aí Ele volta É Ele volta Oi? Seu nome é Tudo bom É Gente O nosso tempo O doutor Sinto que era assim A gente tem que continuar Isso aí Mas Mas nós já estamos Satisfatórios Já temos uma parte A e uma parte B Davia para fazer No coro Davia para Fazer mais Mas tudo isso Mas a gente fica aqui Sinto Vamos cantar E ao final Nós ficamos Para o início E fechamos ali Para a gente Encerrar a nossa parte Senão a gente não Não sai daqui Então bota um leve cinto ali E agora a gente vai Tentar dentro Como se a gente tivesse já É só ter senhor Gravando Vamos 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 Mais um dia Vamos a fazer Algumor Camino Sobrio Amém. Amém. Vamos tentar. Vou tentar mais lento. O caso legal é que, na verdade, a gente faz um game porque ele se aproxima muito mais da nossa realidade brasileira. Davi é capaz de fazer um game sonó. Opa! Um, dois, dois, dois... Então, eu tenho que assistir다. Pois agora eu tenho que fazer um game na verdade. Eu tenho que ser guitarra que ele se aproxima muito mais da sua cabeça. Eu tenho que seguir a futura fazer o amor. Pra minutos em torno da tua mente, partindo do seu direito se deram um pouco. Procura para isso a sua voz. Não tem mais um dia para a gente fazer tudo Com valor e esperança e dedicação E a força de Deus é um caminho escuro E quando ela se dedique para essa oração A paragem entra com o amor Que Jesus nosso Cristo ensinou E essa nossa habilidade nos alcançou Seu sangue nos derrubou O dia que o socorro E a dor de ser o direito E a força de Deus é um caminho escuro E a vida da sua vida o amarei E a vida da alegria e esperança e dor E a força de Deus é um caminho escuro E a força de Deus é um caminho escuro E se brincássemos com o título Fé em Vida Para fazer o... 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 Para... 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 Para...